E o ex-ministro Geddel Vieira Lima foi transferido da Papuda, em Brasília, para Salvador, onde vai continuar a cumprir pena de prisão. O embarque do ex-ministro dos governos de Lula e Michel Temer foi feito hoje de manhã em um avião da Polícia Federal, em Brasília. No último dia 9, o ministro do STF, Edson Fachin, autorizou a transferência de Geddel, atendendo a pedido da defesa. Em setembro de 2017, ele foi preso depois que a polícia encontrou malas contendo 51 milhões de reais em um apartamento na capital baiana atribuído ao político. Geddel foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em Salvador, ele vai continuar a cumprir pena de prisão. Condenado no mesmo processo, o irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, cumpre pena de 10 anos e 6 meses.